E você tem boas lembranças desse seu momento de tocar em orquestra? Não só de orquestra, mas de vários eventos. Eu mesmo fiz muitos freelances com um monte de artistas. Fui profissional, toquei em orquestra, cheguei nas primeiras cadeiras das orquestras, viajei em um bom mundo. Se eu reclamar da vida, sou ingrato. Consegui realizar a maioria dos meus sonhos. Gastei muita grana, estourei a banca. A vida é dura, mas é tão boa, né? Fala pessoal, mais um vídeo aqui hoje. E ó, vou te contar uma coisa. Já cheguei para gravar mudando de planos. A ideia hoje era gravar um vídeo sobre família, só que eu encontrei o Fábio. E o Fábio já me fez parar e queria saber muito mais da história dele, porque ele é um músico que está em situação de rua, mas tem muita música para tocar e a gente vai escutar muita música dele tocando. Então, vamos com a gente nessa. É só o começo desse vídeo. Já deixa seu like, se inscreve e vamos embora nessa. Encontrei. Te encontrei, Fábio. Encontrei a história que acho que muita gente quer conhecer e que eu quero conhecer também. Porque o pouco que eu já escutei, eu já me apaixonei. Nossa, que bom. Vamos sentar aqui um pouco? Vamos lá. Acho que aqui é o lugar que você fica todos os dias aí. Essa é a Maloca onde eu moro. Você mora. Aqui, nós somos uma família muito intensa. Sabe? Convivemos realmente na ver o que é rua a rua, mas como eu estava falando para tu, né? Naquela hora, ninguém consegue nadar sozinho. Então, nós estamos juntos porque aqui tem um monte de história de loucura, depressão, alcoolismo, mas família. Para você aqui é uma família? É a família que não nasceu do meu sangue, mas estamos aqui. Sabe? Porque a rua sozinha é tão triste, moço. Se o André ia falar agora para você, se não fosse esse rapaziada, não estaria aqui. Entende? E aqui a gente tenta ser o mais organizado possível, unido, de verdade. Sabe que família briga, né? Às vezes tem um irmão, tem outro, todo mundo briga, né? Mas é isso que é a família, né? Família é isso aí. Música Música Eu sou artista de rua hoje, mas toco há muito tempo, desde 1989. E eu comecei por causa do meu irmão, que é um grande músico. E... Espera aí, mas você é músico? O pessoal não sabe ainda. É, eu tento saber. Esse aqui é seu instrumento? Eu raspo a recorrega aqui, o recorrega, né? Faz quanto tempo que você tem esse violino aqui? Esse aí tá aí com nós desde 2016. 2016. Esse instrumento. No total assim, você já teve quantos violinos? Uns... 28. Uns 28 violinos? É que você vai fazendo negócio, ficando melhor, né? Pegar um, fazer negócio de outro. Isso aqui é bonito. Gostou? Gostei. E seu irmão? Mas continua me contando do seu irmão. Meu irmão se chama Jorge. Ele é um grande músico. Violonista, violoncialista. Dos melhores que eu já conheci. E ele que me ingressou na música. Começou como um... Uma diversão, um hobby. Aliás, Rádio Carvalho foi um grande maestro do século XX. Sim. Brasileiro, cearense. E ele chegou um dia, deu uma bolsa pra nós. E essa bolsa, você tinha que fazer. Porque o técnico em música, o técnico. O curso técnico. O técnico. Vem antes da formação. Ou seja, pra você entrar na faculdade, você tem que saber já tocar. E ele deu esse curso técnico que era caríssimo. Pra pessoas que não tinham condições. E deu bolsa pra gente. Como foi que você chegou no violino? Qual foi o primeiro instrumento que você... Na realidade, o primeiro instrumento foi por causa do meu irmão. Que foi o violão. O violão. Meu irmão, ele é violonista erudito. E você hoje é... Eu sou multi-instrumentista. Eu toco 10 instrumentos. O que mais que você toca, além do violino? Violino, violão, violão. Você é contrabaixo, guitarra, violão, cavaquinho. É... Bandolim, harpa e... Um instrumento chamado arpeggione. Que é um instrumento muito antigo. um mantee cuando reticou mais fácil. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos... E você tem boas lembranças desse seu momento de tocar em orquestra assim? Não só de orquestra, mas de vários eventos, eu mesmo fiz muitos freelancers com um monte de artistas, Dani Rosa, Billy Pooh, Fabio Junior, a galera, o Itali, o Escandante. E qual que foi o melhor, qual que você lembra que foi o melhor momento assim da sua carreira? Cara, é tão difícil dizer essa pergunta, porque eu tenho que pensar, né? Mas se eu fosse falar, cara, é no hospital do câncer com as crianças, porque lá tem um projeto que inclusive, depois até você divulga, que é importante, é a terapia do Rio. O pessoal, duas vezes por mês, vão lá no Instituto do Câncer, na área das crianças, vestidos de palhaços e médicos, com os jalecos, brancos, e você, tipo, ação social, né? Faz tempo que eu não faço isso, sabia inclusive, essa pandemia, ela estragou muito a vida da gente, né? Eu trabalhava num cruzeiro que a gente fazia daqui até a Grécia, do Brasil até a Grécia, 10 dias pra lá e 10 dias pra cá. Era muito bom. Viajar, ver mais, ver pessoas, ver gente boa, né, bonita, tchutchuca. E era um tempo remoto, faz muito tempo isso, né? E hoje... Que ano que foi isso? 98. 98? O ano de 98, todinho, praticamente. E eu tava começando a querer inventar de me formar em música. E a gente fez esse trampo. Na Europa eu fui fazer um trampo de... trampo não, desse curso que eu fiz, teve uma oportunidade de um intercâmbio musical pra fazer um curso de música sacra lá em Saragossa, na Espanha. Só que, infelizmente, eu fui deportado. Naquele tempo eu não tinha a União Europeia. E o trem, que ia pra França, era o mesmo que ia até Madrid. E eu, de menor, bem criancinha, eu embarquei sem vista. Hoje não, né? Hoje você tem um visto, né? Você vai pra todo canto, né? Naquele tempo não, em 96, eu imagino. Não era assim, né? Tinha que ter visto por visto, né? Você tem contato ainda com a sua família? Todos os dias eu tenho que falar com a minha mãe, porque senão ela me mata. A minha mãe tá a 3.330 quilômetros aqui, né? Você não tem saudade de visitar ela? Eu tô pretendendo ir agora num circuito. É porque assim, quando é o tempo eu vou pra casa? Porque aqui é um lugar estratégico de São Paulo, né? Mas toda vez que eu vou pra casa, eu vou, mas não vou direto. Poderia pegar um avião, um ônibus, né? E do Lanchabatá só pra Fortaleza. Só que eu vou tocando. Então daqui eu vou pra Montes Claro, daqui eu vou pra Tocando, daqui eu vou pra Tocando, sabe? E fazendo música, que é o que eu sei fazer, não sei fazer mais nada. Gosto bom de cozinhar e tocar. E... Inclusive tô pretendendo sair agora de... Tomara que eu tenha estrutura pra isso. Quer chegar lá antes do Natal? Eu vou sair 13 de novembro e chegar 22 de dezembro. Pelos meus cálculos. Não depende de mim, né? Depende do cabalatinho ali. Cala, velocity lá. Cala... Cala aTexta. Cala aC Cala Noulina Cala aC Cala Cala aC Bate aqui, essa foi a que eu mais gostei, queria te agradecer por tudo, cara, eu que agradeço pela oportunidade Queria agradecer muito por você ter compartilhado com a gente esse talento seu, acho que tem muita gente aqui Que escutou um pouco sobre você, e com certeza aconteceu com aquilo que você falou, a galera se emocionou, sabe? Porque é emocionante ver você tocar, cara, obrigado por ter compartilhado, você é um cara coração E de todas as histórias que a gente está fazendo aqui, com certeza a sua é uma das que vai ficar bem marcada aqui dentro de mim Porque é isso, cara, a música transforma, e obrigado por ter me transformado aqui hoje Opa, venha mais vezes, por favor, venha mais vezes, pelo amor de Deus, e é o seguinte, aproveitando e mexendo Como vai, manda, manda O meu chão é o seguinte, é produtora Eiras Lima Eventos Corta a produtora Eiras Lima no Facebook, no Instagram, procura lá no YouTube também que tem E eu vou falar o número, é 953-4257-04 953-4257-04, até nos vlogs Esse número é de quem? É o meu É o seu número? É o meu Então, pessoal que quiser te contactar, é isso aí Até o Velódio Papagadão Stock Obrigado Valeu Tchau 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 Tchau